Fábio Cruz, o golaço! Gol do Milan! Ibrahimovic! Gilberto colocou na frente, levou vantagem, Leandro Damião preparado, cruzamento, desvio! Gol! O Interacional! Leandro Damião! Ibrahimovic! Ele tocara tudo! Ibrahimovic! Recebeu do Rabinho, devolveu, pintou o bom do Milan, Rabinho, Pato! Gol! Domila! Pato! Tentando o empate! Agora diz o ano, ataca do Alessandro! Gol! Gol! Do Internacional! De Alessandro! O nome bateu no gol do Inter! E no centro do gol! Pato partiu pra bola, bateu, defendeu o Milan! Gol! 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 Obrigado.